O Brilho da Mais Reluzente Tenho o brilho dos olhos teus Por ser a mulher mais bonita Da face da terra me deixa sozinho Sem motivos e sem ter razões Me disseste adeus Vejam como estou sofrendo por esta mulher Choro chamando por ela A rolar no peito Vejo o retrato dela Pego o travesseiro e aperto o peito Por mais que eu procuro esquecê-la Não encontro jeito Senhor, não deixe acabar Assim de repente Por tudo que há de mais puro Eu digo a verdade Eu amo com todas as forças Que tem a alma de pura bondade Sem ela Sei que vou morrer De tanta saudade Senhor, não deixe acabar Assim de repente Por tudo que há de mais puro Por tudo que há de mais puro Eu digo a verdade Eu amo com todas as forças Que tem a alma de pura bondade Sem ela Sei que vou morrer De tanta saudade Eu amo com todas nas ruas Em permanência Legenda Adriana Zanotto